Chega só pra esperar o sol, fica do meu lado até o sol chegar Portal de gravatar, Lucilide chegou Lindo dia, né? Já estou completamente maquiada Claro, antecipando É uma surpresa, eu esqueci de botar O cara falando no meu ouvido, Lucie Tem uma surpresa pra você no Dia das Mulheres Prometo ou não prometo já à noite? Aqui é o melhor Vocês precisam ver o meu ouvido Noite do Oscar Será que eu levo? Será que eu consegui vencer? Eu vou ganhar o meu ouvido, eu vou ganhar o meu ouvido Prohumido Quando eu fui receber o meu ouvido, eu vou ganhar o meu ouvido Eu vou ganhar o meu ouvido, eu vou ganhar o meu ouvido Se eu conseguir passe-o O que é isso? 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 O que é isso?